E aí galera, bem-vindos, a Fibat está aqui, estamos aqui jogando Undefeated, que é meio que o imortal, o que não perde, que é basicamente um jogo simulador de super-herói, mas é um jogo bem engraçado e bem, é, super-extremamente realista, e vamos ver quem é o nosso herói... Você viu né galera, você viu, a gente chegou, segurou e tacou, ok, tá, se move, dá teste e você pode andar com alt, ok, beleza, ok, caraca galera, estou achando massa, beleza, a gente vai ter que batalhar com o robôzão, ai meu Deus, a gente precisa salvar aquela mulher, ai meu Deus, ele está pegando fogo ali, eu preciso salvar todo mundo galera, tá, como que eu faço, como que eu faço, medir o jogo, tá, F, para fazer ação para salvar alguém, tranquilo, tranquilo, vem, 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 Salve o cidadão, F, boa, você foi salvo, agora aqui, F, pou, não, haha, se está pegando fogo, tranquilo, resolveu, vambora, 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 tá, agora robôs, tranquilo, beleza, ataque, hein, eu vou acabar com todos eles galera, eu só vou fazer isso aqui ó, é tipo um One Punch Man, ok, tá, ataque melee, beleza, tranquilo, vem, toma, 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 E toma, toma, não, que jogo incrível galera, ok, ele está com medo, você viu que ele estava dando uma tremida, agora eu não sei se ele está com medo ou se era bug do gráfico, eu vou acreditar que ele está com medo galera, porque ele tem que ter medo do herói Efeberis, tá, ataque, ó, dá para fazer um ataque de longe, pou, pou, que incrível, pou, pou, não, eu não preciso fazer mais nada galera, haha, Esse daqui galera, é o jogo onde o herói, ele é, isso, não tem palavras, ele é quem ele é, e ele é imortal, ele é super poderoso e nada vai chegar perto da gente, é como se fosse um One Punch Man, sabe, eu adoro One Punch Man, e beleza, o robôzão foi embora, fala que eu posso voar, fala que eu posso voar, pule, e eu posso voar, ok, E para voar mais alto, e Q para voar mais baixo, beleza, Beleza, ai, que massa galera, uhul, eu sempre quis jogar um jogo disso, beleza, marcar o chefão, vem cá chefão, vambora, eu vou pegar você meu querido, eu vou chegar perto, é, vem cá, não, que jogo incrível galera, ai meu Deus, esqueci, eu quase, quase caí de uma altura inimaginável, E eu estou chegando perto, viu, estou chegando perto meu fi, você acha que vai escapar de mim, é o robôzão, você acha que vai escapar de mim, eu estou pertinho fi, vem cá, ai eu não posso bater nele, mas eu estou bem perto galera, eu estou muito perto, ok, beleza, tá, quando você estiver no ar, usa o botão direito, beleza, 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 toma, 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 eu vou matar você meu querido, eu vou matar você, você é o robôzão invadindo minha cidade, matei, beleza, Beleza, tá, quando você estiver voando, usa o botão esquerdo para o Super Hero Landing, né, o pouso de super herói, então, pouso de super herói, estão preparados galera, vai? Incrível galera, não, incrível, incrível, você viu que o chão já até virou normal, e a galera aplaudindo, o povo, o povo adora o herói, Beberis, Estou aqui nele, hora de voar, seria bom se desse para voar mesmo, mas beleza, e aí, ok, eita, o vilão ainda está lá, o vilão está ali, isso, ele, não sei o que ele mandou, beleza, Beleza, Fred da Epic Games, pera, eu vou estar solto pela cidade? Beleza, tá, então a gente pode combater terroristas, pode ajudar pessoas e também apagar incêndio, beleza, Vamos andando aqui, vamos andando aqui, beleza, caraca, que massa galera, eu vou voar, é claro que eu vou voar, e vamos já ali no primeiro pontinho, Que é um incêndio, vamos arrumar esse incêndio, estamos chegando aqui, estamos chegando, beleza, aperta F para apagar esse fogo, vai, boa, agora a gente subiu de rank, Estamos no rank C, ok, já apagou o fogo, acabou? Acabou, acabou, vamos para o próximo, vamos para o próximo, está para lá, ok, vem aqui, vem aqui, vem aqui, beleza, eu não sei o que é, Ah, é uma pessoa que está embaixo de destroços, sai destroço, boa, salvamos a pessoa, beleza, vou dar um soco nela, não deu, não deu, ela escapou mais rápido, vamos para o outro, vamos para o outro, Pelo jeito são os terroristas que estão aqui, terroristas, eu vim pegá-los, ok, calma, já sei, sabe o que eu vou fazer? Pouso de super-herói, vai! Que, não, incrível galera, tem as quests de desafios, tá, fazer de desafio, tá, a gente pode ou destruir coisinhas no desafio, ou batalhar com alguém, beleza, calma, isso aqui é alguma coisa? Tem um íconezinho por aqui, tem um íconezinho por aqui, beleza, eu só quero saber qual que é o íconezinho, né, não tem um íconezinho, ou será que lá em cima? Lá em cima, lá em cima, sobe aqui, não, esse jogo aqui é incrível galera, beleza, aqui, ah, deve ser de corrida, beleza, é o tutorial de voo, meu querido, eu sou profissional de voo aqui, sou profissional, eu vou bater todos os records aqui, beleza, eu vou fazendo perfect, beleza, se a gente passar pelo meio da perfect, Eu só vou dar perfect galera, aqui ó, bala, 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 ó lá, pelo meio, pelo meio, não gente, eu sou o melhor super-herói, ó aqui ó, que super-herói é esse que vai rapidão, passa pelo meio, eita, agora aqui é bem baixo, hein, agora gostei, agora gostei, beleza, vem aqui, tamo conseguindo galera, tamo conseguindo e falta pouco, Falta mais um, completamos, olha só, 5 estrelas galera, não, você tá vendo que o herói batata não tá dando mole não, beleza, agora é a destruição, tá, desafio de destruição, chega pra cá, e pôs de um super-herói, vai, pô, que bom que eu não matei aquele carinha ali, hein, que bom viu, chega aqui, beleza, começa o desafio, Tutorial de desafio de destruição, tranquilo, tranquilo, chega aqui, caraca, beleza, tô aqui batendo todo mundo, pam, 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 beleza, eu só tô batendo indo pro lado, batendo indo pro lado, ai meu Deus, batendo indo pro lado, ok, beleza, tranquilo, que mais, caraca, foi só isso galera, eu só, eu só fui apertando o botão esquerdo, ele já foi automático, indo pros negócios, beleza, e agora, pontos de herói, aumentando os seus pontos de herói, e vai diminuir quando você fazer coisas ruins, tá, aprenda a fazer pontos, você pode checar, beleza, vamos checar aqui a minha aba de pontos de herói, ué, ué, falou que Tab aparecia, mas não tá aparecendo não, mas beleza, tá mostrando que eu tô no nível B, B de batata, talvez, tá, eu quero ver mais desafios galera, aonde tem crime nessa cidade, eu quero ajudar as pessoas, eu quero livrar essa cidade do crime, ok, tem alguma coisa por aqui, alguém pegando fogo, você precisa de ajuda, caro amigo, não, você não, né, beleza, vambora, 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 mortais, quem precisa de ajuda aqui, não, aqui precisa de uma ajuda, viu, pra levantar essa ponte, e ir pra aquela ilha, vocês vão precisar de uma ajuda, hein, opa, pera, calma, 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 apareceu que tem alguém, que tem alguém com coisa caída, não apareceu, pera, é pra cá, é pra cá, é aqui perto, é aqui perto, tô chegando, tô chegando, quando acontece alguma coisa, a gente recebe a notificação, tô chegando aqui, tô chegando, vou te ajudar, vou te ajudar, pão, beleza, salve aí a pessoinha, tranquilo, viu, ok, a pessoa sumiu, normal, 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 tá, pra cá, o que temos pra cá, eu quero salvar pessoas e combater o crime, galera, eu quero fazer desafio, não, só fiz aqueles porque é tutorial, mas eu quero ser um herói mesmo, eu quero salvar pessoas do crime, eu quero acabar com o crime nessa cidade, quero apagar incêndios, opa, alguma coisa caiu, essa cidade tá, os prédios tão sendo mal feitos, é, fazendo prédio de papel, o que que é isso, e pera, no mesmo lugar, o povo não aprende, tem que, tem que, tem que, mandar um processo nessa empresa aqui, arrumei, salvei, vou até embora, vou até embora, eu posso destruir coisa, posso destruir esse carro aqui, eu apaguei o carro da realidade, caraca, eu só preciso tomar cuidado, e aí, brother, beleza, salve, 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 beleza, que mais, onde que a gente pode ir, quem mais precisa da nossa ajuda, eu, opa, incêndio, 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 bom, paus de super herói, quase que eu caio, beleza, vou apagar o incêndio e salvar essa mulher, salvei você, minha querida, eu, eu acho incrível as comemorações, galera, chega pra cá, tem alguma coisa, o que que é esse Mzão aqui, esse M grandão, opa, o que que é isso aqui, eu quero ver, eu quero ver, beleza, começar a missão, meu Deus, ok, eita, ele vai destruir o prédio, não, não destruiu o prédio não, meu caro, beleza, ah, eu vou acabar com ele, batalha com o boss, tranquilo, vem cá, meu querido, eu vou correr atrás de você, meu filho, eu vou correr atrás de você, toma, ai meu Deus, vai, 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 ruim que ele tá, ele tá destruindo a cidade enquanto isso, toma, toma, beleza, ok, tranquilo, tranquilo, toma, 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 boa, beleza, toma, 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 caraca, galera, a gente tá muito rápido, vamos, destrói esse cara, destrói, beleza, vai, 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 a gente tem que, tem que conseguir chegar até ele, galera, beleza, vem, 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 botão direito, botão direito, corre, 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 calma, eu preciso salvar o resto da cidade, porque assim, eu acho que sim, não é, galera, eu não preciso salvar aqui a cidade, não sei, dá um, dá um F aqui, eu acho que não, beleza, volta, 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 cadê o cara, tá pra lá, eu preciso matar ele, eu pensei que eu precisava apagar o fogo, tá, cidade da vida, não tem problema, não tem problema, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, eu vou pegar esse vilão, eu vou pegar esse vilão, é porque eu pensei que a gente precisava apagar o fogo, boa, 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 sai daqui, meu caro, beleza, beleza, eita freula, vem cá, toma, mais um, mais um, vamos, 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 vem, 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 boa, 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 bate, 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 vamos matar esse cara, vai, beleza, mais uma, boa, vai, mais um, beleza, vai chegar, chegou, bate, 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 ele foi rápido, ele foi rápido, bate, 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 calma, ele tá escapando, galera, ele tá escapando, eu acho que eu preciso usar o botão direito e não o esquerdo, beleza, eu não sei porque a gente tá voando até ele, Vamos, bate nele Vai, chega logo, chega logo Beleza, calma, calma, calma Vamos aqui voando, botão direito, botão direito Botão direito, botão direito A gente precisa pegar ele logo, vai, 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 vai Acertou, boa, agora bate Vai no socão, vai Chega perto, beleza, bateu Beleza, chega perto, bateu Chega perto, eu acho que não vai dar Ou vai, não, não vai, beleza, beleza, beleza Agora só voando normal Não, calma Eu preciso voar, opa, o que que é isso? Tá, o boss vai usar o seu poder especial E quando estiver caindo Aperte F Quando estiver chegando na cidade Beleza, se der tudo certo vai salvar Ai meu Deus Calma, deixa eu bater nele assim F, 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 F Eu defendi o ataque, agora pula Vai, bate, 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 bate Tchau, chega perto, bate Beleza, chega perto, dá o socão Dá pra chegar mais perto? Vamos Bate, 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 bate Bate, 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 boa Vai, 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 continua Boa galera, a gente tá dando uma surra nele Beleza, e o bom que a gente tá levando ele pra longe É bom levar pra longe porque ele não chega Eita, agora ele tá indo pra cidade Ok, o nosso personagem tá voando pra ele Vai, beleza Ok, agora voa normal Tranquilo, vai, botão direito, botão direito Botão direito, botão direito, botão direito Vai, 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 boa Bateu, 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 bateu É porque assim galera Eu preciso tá bem perto dele Na real eu preciso tá voando Isto na ele E aí quando ele tiver parado Aí que eu consigo bater nele galera Beleza, vai Ok, botão direito, botão direito, botão direito, botão direito Boa Eu acho que mais uma, mais uma, mais uma A gente consegue matar ele galera Que ruim que a cidade tá pegando fogo pesado Boa Não deu ainda Eu pensei que tinha dado certo Calma Eu tô voando pra ele Beleza Ok, vai, botão direito Pou Estudou Vai, bate Bate, 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 bate Boi Vai até lá Beleza Vai até lá Ok Vai até lá, mais uma Ok, bate, bate Ok, ele fugiu Calma Ok, a gente tá voando Pra sempre Tranquilo Ok, voa normal, voa normal Botão direito, botão direito Botão direito Botão direito, botão direito Botão direito Precisa acertar Vai, 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 vai Boa Bate, 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 bate Bate, bate Tchau Mais um Vai, vai matar Matamos Pera, matou mesmo? Ok Se você estiver com o rank A Você pode utilizar É, o botão direito A mais de um segundo O que? Não entendi Mas vem Matamos galera Vai Opa Eita freula Não, 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 não Quero vir pra cá Quero vir pra cá Beleza Ué, cadê ele? Matamos Beleza Ele sumiu E pera A cidade foi salva É? Eu acho que sim galera Mas gente Eu vou ensinando esse vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você curtiu Não esquece de deixar o like Esse jogo aqui é de graça Então se você quiser jogar O link vai estar na descrição E é isso gente Até o próximo vídeo E falou Tchau